Olá pessoal, bom dia, boa tarde. No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês uma compra que eu fiz, uma rosa do deserto, e eu fiz a compra bem no início da greve dos correios. Quando a vendedora postou, na segunda-feira, retrasada, na semana passada, eu fiz a compra. E assim que eu fiz a compra, a vendedora postou e os correios entraram em greve. E eu fiquei muito ansiosa esperando essa rosa chegar. Confesso que foi difícil, porque fiquei pensando, meu Deus, a gente sabe que é um ser vivo dentro de uma caixa bem desplantada. E a minha sorte é que, como o clima estava frio, eu acredito que isso ajudou a ela não desidratar tanto, que era para ter vindo mais rápido se não fosse greve. Eu acredito que uns, mais ou menos, uns, no máximo, que levariam cinco dias para vir. Mas ela acabou levando oito dias para chegar até aqui. Eu comprei essa mudinha, esse enxerto que eu queria muito, que era a W Blue Boy. muito bonita essa flor, perfumada. E eu comprei esse enxertinho aqui. Veio de São Paulo, atravessou o estado para chegar até aqui. Ela não é grande, gente. Quando eu comprei, olha só, quase o tamanho da minha mão. Quando eu comprei essa planta, eu olhei a foto dela, a vendedora me mostrou a foto, que eu vou colocar agora para vocês verem. Então, ela me mostrou a foto dessa planta e pela foto eu achei que ela fosse maior. Então, a gente se engana muito ao comprar plantas pela internet, porque muitas das vezes você olha a foto, a foto pensa que a planta é grande. E quando a planta chega, você vê que é pequenininha. E eu achei assim, bem pequena mesmo. Então, ela chegou um pouco desidratada, apesar das rosas do deserto serem muito resistentes. Foram oito dias de viagem, mais ou menos, sete, oito dias. E eu estou aqui com a piscina dela. Quando a plantinha chega, ela chega judiadinha, fora da terra, num ambiente abafado. Então, eu misturei aqui. Já faz três horas que ela está, né? Coloquei ela nesse potinho. Nessa água com vitamina B1, que eu tinha um comprimido, eu bati no liquidador. E também eu acrescentei, por minha conta mesma, eu acrescentei um enraizador. Aqui nessa água, para que ela venha a se recuperar mais rápido. Acredito que vai dar resultado. E nós vamos plantá-la dela agora, nesse vaso que eu preparei. Não seria o vaso ideal, porque é uma plantinha muito pequena. O certo para essa planta seria um vaso do tamanho desse potinho aqui, pequenininho. Mas como eu estava esperando uma planta um pouco maior, e eu já tinha feito esse vaso para esperar essa plantinha, então eu vou plantar ela aqui mesmo. O problema de plantar essas plantas em vasos grandes, são quando você encharca demais e você usa a terra. No caso, aqui não é terra, é areia, né? Você usa a terra e você coloca num vaso grande, então você vai molhar a planta. E por ela estar num vaso muito grande, vai demorar a secar esse substrato. E isso pode causar apodrecimento da roda do deserto. Então, como eu preparei esse substrato e esse vaso, além de ser areia que eu tenho aqui, e o vaso é de cimento, ele não é impermeabilizado, ele ficou cimento normal. Então, ele vai ajudar a secar mais rápido o substrato aqui que eu preparei. Aqui eu tenho, eu coloquei areia de construção, carvão moído, eu coloquei, para esse tanto de areia aqui, eu coloquei uma colher bem cheia de torta de mamona, uma colher bem cheia de farinha de osso, e usei uma colher do adubo superfosfato simples, que é próprio para a rosa do deserto, para deixar fazer o caule dela engrossar, o caudex engrossar e alimentar a nossa planta direitinho. Então, essa areia aqui, ela não está uma areia totalmente sem nutrientes. Ela tem nutrientes aqui, e você tem que estar cuidando ela, né? Com todos os cuidados que a plantinha precisa. Por que eu planto na areia? Porque eu moro no sul, e para nós, aqui no sul, por causa do frio que nós passamos, nós temos dificuldade em secar o substrato, não é um clima muito seco, às vezes está chovendo. Então, eu uso areia porque areia é segura. Quando você tem um substrato, onde você tem rico em matéria orgânica, a terra rica em matéria orgânica, você corre muito risco de apodrecer a sua rosa do deserto. Então, eu acredito, pela minha experiência, ao tempo que eu tenho cultivado as rosas do deserto, a areia evita muito o apodrecimento de raiz da rosa do deserto. Então, se você quer ter mais segurança com a sua plantinha, use areia. Por mais que a areia seja pesada e seja pobre em nutrientes, ela vai preservar a tua planta. E daí você pode fazer a adubação periódica na areia para dar o que a sua plantinha precisa para sobreviver e ter flores. Então, além da areia, eu uso o vaso de cimento também, por segurança, porque é um vaso que seca mais rápido. Então, a gente não corre o risco de essa terra, disso daqui ficar muito encharcado e eu ter aí um apodrecimento da raiz. Então, pessoal, agora vamos plantar. Primeiro, eu preciso fazer uma limpeza aqui. Eu percebi ali que as folhinhas delas estão meia sujas, parece que tem bichinho, ácaro. Eu vou cortar algumas folhas para deixar a planta sem consumir muita energia para ela formar as raízes. E eu vou preservar o botão. Ela veio com um botãozinho. Olha que lindo. Ela veio com esse botão e eu vou preservar. Então, vamos fazer a limpeza nela agora. Bom, pessoal, nós estamos aqui com a nossa rosinha. Já ficou três horas dentro da água. Nesse banho com vitaminas aqui. Certo? Eu coloquei aqui a vitamina B1 e usei um enraizador. Eu usei esse enraizador. Tá? E eu pus uma tampinha em um litro de ar. Dentro dessa água aqui. E coloquei a plantinha. Faz três horas que ela está aqui. Agora, vamos fazer uma limpeza nela. Eu vou tirar essas folhas maiores aqui. Vou lavar. Parece que ela está meia sujinha. Eu vou dar uma moçada de água aqui. Então, agora nós vamos plantá-la. Agora, nós vamos plantá-la. Você vai abrir isso. Deixar ela alta. Não enterre muito fundo. Para dar espaço para ela crescer. Crescer as raizinhas com bastante espaço embaixo. E esse restante que sobrou do banho de hidratação você pode usar para umedecer um pouco aqui. No caso, como essa areia estava aqui um dia ela já estava meia seca. Se ela estivesse úmida eu deixaria sem pôr nada de água. Como ela está já meia seca eu vou pegar essa água e vou borrifar aqui dentro para umedecer esse substrato. que sobrou não Agora vamos pôr o enfeite que é a pedrinha branca que eu gosto de colocar aqui em cima. Pronto pessoal, aqui está a nossa rosinha plantada, Adobe Blue Boy, olha como ficou bonita. Quando ela florir, eu volto com um vídeo para mostrar para vocês as flores lindas dessa planta. Se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe e tenham todos uma boa semana. Tchau!